Meus queridos e minhas queridas, no final do segundo episódio de Loki, nós somos apresentados a uma criatura peculiar, a uma versão feminina do Loki, a famigerada Lady Loki. Mas será que é ela mesmo? Será que ela não é a Encantor? Será que ela não é uma filha do Loki? Vamos explicar direitinho as possibilidades da real identidade desta personagem, que aparece no final do glorioso segundo episódio chamado A Variante. Vem comigo! Pois é, meus queridos e minhas queridas, foi muito bom esse episódio, hein? Diz aí, diz aí, foi de explodir a cabeça, a gente viu a criação do multiverso, provavelmente, e também a apresentação dessa personagem maravilhosa. Aqui, neste vídeo, eu vou explicar pra vocês, tintim por tintim, três possibilidades que eu acho que existam desta identidade acabar sendo revelada. começando pela mais simples dela, né, até chegar numa possibilidade mais maluca, onde a gente pode ver a série realmente enveredando aí pra um multiverso bem doido. Antes disso, gostaria de pedir pra você deixar um curtir aí, um likezinho no canal, se inscrever e tocar no sininho, se você ainda não é inscrito, estamos quase chegando aos 200 mil inscritos. Vem comigo, antes dessa série acabar a gente vai chegar, antes dessa série acabar a gente vai chegar, antes dessa série acabar a gente... E lá vamos nós pra fazer a explicação de quem é esta Lady Loki. Desde o primeiro episódio, gente, né, essa é a primeira possibilidade que eu quero abordar. Desde o primeiro episódio, a gente viu que a série o tempo inteiro fala que o grande vilão de tudo aqui é o Loki, uma variante do Loki, né, pessoas que estão se passando, passando por Loki, estão em linhas alternativas diferentes, causando problema pra TVA. A gente não sabe, até o segundo episódio, qual é a real intenção dela. E quando acaba ali o episódio, a gente entende que o que ela tá fazendo? Ela tá capturando aquelas cápsulas de reset de linha do tempo, né, tipo, onde ela consegue abrir, apagar, na verdade, grandes possibilidades de ramificação. Ela tá capturando tudo isso pra colocar várias delas na linha do tempo sagrada, que é a linha do tempo principal. E a partir do momento que ela manda essas cápsulas de reset, o que que ela faz? Ela começa a abrir possibilidades novas, né, do tipo, ela começa a apagar a decisão que faz a linha do tempo normal, e ela agora deixa a decisão que faz uma ramificação. Por isso que a gente vê aquele tanto de coisa acontecendo. E na hora que aparece a telinha lá, na sala da TVA, a gente vê que ela escolhe lugares bem específicos, como o planeta Ego, de Guardiões da Galáxia 2, tem Vormir, que é aquele planeta onde a gente viu a Viúva Negra morrer, a gente viu Asgard, né, aparecendo por ali, Nova York, Hong Kong, e vários outros lugares completamente diferentes. O que ela quer, de fato, é, em lugares importantes da linha do tempo, criar realidades alternativas. E a partir daí, a gente vê que quem tá fazendo isso é a Lady Locke, ou aquela personagem da Sofia de Martino, que eu acredito que seja a própria Lady Locke, sim. E aí, a minha primeira possibilidade é essa, por quê? Porque todas as evidências da série até aqui, né, do roteiro, aonde você vê o Locke conversando com ele mesmo ali na parte do supermercado, onde você vê o Owen Wilson falando que eles estão procurando o Locke, né, onde você vê eles dois no embate falando se existe alguém aqui que sou eu, sou eu mesmo, esse tipo de coisa. Então, a gente vê até pelas questões visuais que tudo que tá acontecendo ali é o Locke. Os chifrinhos, gente, que estão ali são clássicos do Locke. O uniforme que ela tá usando aqui é clássico do Locke. Quando ele está estudando lá na biblioteca da TVA, a gente vê que existe a possibilidade do Locke ser uma variante que troca de gênero, né, ele é de gênero fluido. Então, ele pode assumir formas completamente diferentes. E não precisa aquilo ser somente um superpoder. Pode ser que em alguma realidade ele tenha assumido esta identidade de uma vez por todas, como já aconteceu nos quadrinhos em determinado momento, quando ele assumiu essa figura, né, da Lady Locke pra poder, de certa forma, conseguir os seus poderes e conquistar Asgard também do mesmo jeito, como ele sempre quis, etc, etc. Então, as evidências mais concretas da série hoje, no roteiro, né, no que a gente vê ali, me dão a entender que é Lady Locke mesmo. Uma variante dele que acabou indo pra um determinado lugar. E aí existem outras duas possibilidades. A primeira delas é que ela seja uma personagem chamada Enchantress, né, não é aquela Enchantress do Esquadrão Suicida, é a Encantor, que é uma personagem também asgardiana, que já existiu nos quadrinhos. Ela também se veste de verde, ainda que não tenha os chifrinhos, ela tem um el, uma máscarazinha aqui, assim, que é parecida com a máscara da Feiticeira Escarlate, por exemplo. E aí, as pessoas estão achando que essa é a Encantor? Por alguns motivos, né? Os dois principais são, a Encantor tem aquele tipo de poder, que ela passa, né, ela tem, ela consegue dominar as pessoas, né, conseguir possuir as pessoas com a personalidade dela, né? Também ela tem as suas indumentárias verdes, as suas roupas e seus superpoderes. E existe uma coisa que acontece, que é a seguinte, o nome dela nos quadrinhos é Sylvie, né? E quando você vai olhar os créditos da personagem na dublagem em espanhol, por exemplo, lá aparece a Sofia de Martino como Sylvie, né? E não aparece a variante, como aparece na parte em inglês. Então tem muita gente já achando que essa é uma personagem nova, 100% nova, né? Existe, inclusive, uma evidência dentro da série que mostra que o nome dela é Sylvie Laufison, né? Como se ela fosse, tivesse o nome de Sylvie da Encantor, e Laufison, que é como se ela fosse uma parente, relacionada de alguma forma ao Loki. E aí isso, pra mim, abre a terceira possibilidade, que é ela ser realmente uma parente do Loki, né? Talvez misturando as duas primeiras. Onde a gente tem ela sendo uma personagem que é meio Encantor e meio Loki. Uma personagem nova que eles vão apresentar, sendo uma variante do que o Loki deveria ser, né? E não necessariamente o Loki em si, que a gente já conhece. Então, seria simplesmente dizer que o Loki nasceu como uma mulher. E é isso, né? Ao invés do Odin, por exemplo, ter pegado um homem pra levar, né? No caso, o Loki, ele pegou uma mulher e levou e chamou ela de Sylvie. Pra mim, essas são as três grandes possibilidades. Eu aposto, mas na primeira, dela ser a Lady Loki por uma coisa bem simples, gente. As evidências que tem aqui, em relação ao superpoder, por exemplo, é muito fácil da Marvel simplesmente falar que o Loki tem aquele poder. Se você for pra questão da Sylvie, você pode dizer que o Loki assumiu aquele tipo de identidade e a Marvel colocou aquilo ali como um easter egg, ou simplesmente como uma brincadeira pra colocar esses dois personagens juntos, de certa forma. Até porque eles têm poderes parecidos, eles agem de jeitos parecidos. E eu acho, gente, que não... A gente aprendeu com o Wandavision e com o Falcão que as coisas muito mirabolantes são apresentadas de um jeito bem didático, né? Tipo, elas mostram... O roteiro mostra pra você o que vai acontecer. Loki, eu acho que ela não segue isso à risca, porque falar de multiverso é mais complexo, linha do tempo, viagem do tempo e tudo mais. Porém, nessa loucura que já está existindo, você apresentar mais um personagem que não é o Loki, né? Sendo que você está falando de variantes do Loki o tempo inteiro. E a gente sabe que pelo menos duas deles, duas variantes deles vão aparecer, que é um Loki em Asgard sendo o rei, já tem essa imagem, e o Loki presidente, que não é o mesmo Loki que a gente sabe, né? Já tem cenas deles dois aparecendo juntos. Eu acho muito difícil que a Marvel não abrace só a questão de variante, né? Que ela, não, vou apresentar enchantress aqui, que ela não tem nada... Acho muito difícil. Eu assumo que ela seja a Lady Loki ou alguma descendente do Loki, de certa forma. Mas a minha aposta vai mesmo pra ela ser a Lady Loki. E ainda assim, a série não deixaria de pirar demais, porque só de você falar que existem milhões de Loks por aí nas possibilidades, né, do multiverso, cara, isso já é pra fundir a cabeça de muita gente. Então, eu acho que essa explicação, pra mim, é a mais plausível, porque a gente vai conhecer outros Loki, como o Kid Loki, como o Old Loki, e vários outros, que aí a gente entende que existem formas diferentes, personalidades diferentes, personagens diferentes, pra um mesmo tipo de nome, o próprio Loki. Que você pode acabar apresentando vários Homem-Aranhas diferentes, você pode acabar apresentando vários Homem-de-Ferro diferentes, e aí você pode apresentar o multiverso de uma vez por todas, né? Então, eu acho que este é o caminho. E isso abre possibilidades pra o filme do Homem-Aranha, que a gente vai ver, e também pra o filme do Doutor Estranho, que vai ser sobre o multiverso da loucura. Se você não tá entendendo alguma coisa especificamente do multiverso, me pergunta aí embaixo, que eu vou te responder nos comentários, beleza? E deixa aí a sua aposta. Você acha que ela é Encanto, ou que ela é a Lady Loki? Ou que ela é um personagem nova? Não esquece de curtir o vídeo, e assinar o canal. Valeu!